Esse é o pique, esse é o pique aí, começando o podcast, é, 150 BPM, DJ Mineirinho, DJ Guilherme, KMT, esse é o ritminho gostosinho que todas elas gostam, e aí KMT, e aí KMT, manda aquele salve boladão pra nós poder começar aí. Salve, salve, é isso aí mesmo, DJ Guilherme, KMT, nesse pique aí de novo, podcast 003, isso aí DJ Mineirinho, DJ KMT vai segurando, que o pique é desse jeito assim, ó. Cara, aquela peixada bolada, tá ligado? Aumenta o som no último volume, que agora é só putaria, hein, parceiro. O pai tá de volta, hein, o pai tá de volta, hein, KMT, fechadão, hein. Vamos que vamos, aquele pique gostosinho, só pra elas balançarem a raba então, clima de 22 mils, que pra caralho, tá ligado? Aê, passei favelado, nem precisa ser pichado, hein, resolve 22 mils, que pra caralho. Isso, é 22 mils, que pra caralho. Agora que o pai tá de volta, com várias estouradas, ela quer chupar, ela quer lamber, quer me dar bunda, ela quer chupar, quer lamber, caralho, quer me dar bunda, dá, quer me dar, quer me dar bunda, dá. O mundo me dava atenção, me deixou na mão, agora novinha só quer ficar na minha bota, o pai tá de volta, o pai tá de volta, o pai tá de volta, senta e assiste, pô. O mundo tá de volta, o mineirinho tá de volta, o mineirinho tá, hã, hã, hã. Ela me seguiu no Instagram, viu foto com o mineirinho, perguntou por onde tava, disse que tava sumido, os 22 tão de volta e mandaram avisar. Joga essa bunda safada, mineirinho vai te empurrar, joga essa bunda safada, viena vai te empurrar, joga essa bunda safada, a tropa vai te empurrar. A mineirinho, ela tá bundada, boneca, ela tá bundada, pra tropa da 22, ela joga a raba, pra tropa da 22, ela joga a raba, pra tropa dos irmão, ela joga a raba, joga com vontade, que essa é mais uma braba. Joga com vontade, que essa é mais uma braba. Aí mulher, vem ser meu mano DJ Mineirinho Se derrete querida, deixa o tchucar Ando todo de escaralhado, de cabelo enrolado Ando só gingando os braços, o pai dela não vai gostar Mas eu vou comprar um barraquinho na favela Pra fudir com ela, pra fudir com ela Eu jogo na sua frente e te faço gozar Toma, toma, toma com a buceta caliente Até o som nascer, tu vai delirar Toma, toma, toma com a buceta caliente Toma, toma, toma com a buceta caliente Até o som nascer, tu vai delirar Eu vou fudendo, eu vou fudendo, eu vou fudendo, eu vou fudendo, eu vou fudendo Pra dar uma massagem Pra bandida ela joga a bunda, senta no pente alongado Quer poder com a atividade, senta no peco, mamãe na laje Senta, 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 senta a piranha safada Prozeno atividade Eu beijo, toma na laje, senta no peco, toma na laje Senta no peco, toma na laje Senta a piranha safada Prozeno atividade Vou fudendo, eu vou fudendo, eu vou fudendo, eu vou fudendo Pra dar uma massagem Ritmada, ritmada aí novinha Bota a mão no joelhinho Bota a mão no joelhinho Fica aí MT, manda pra ela Manda ela botar a mão no joelhinho gostosinho Quando tiver no baile, tá ligado? Quando tiver ela naquela cena toda Bota a mão no joelhinho que o KMT vai te dar balinha Que o KMT vai te trazer o skunk O KMT tá patrocinando a porra toda E aí, negaiza E aí, DJ MK de Niterói Diretamente lá do baile do Martins Fortalecendo a rapaziada aí, valeu, valeu Tamo junto Já falei pra tu que meu negócio é o bailão Sou cria da favela e lá quer o meu lugar Chega de ciúme segurar sua emoção Se tem uma bunda grande deve ser pra me usar então Solta a balinha que hoje eu desço no chão Solta o skunk que hoje eu desço no chão No baile do Martins, hoje eu desço no chão Dua sentada, rebolada, já te matei de tesão Dua sentada, rebolada, já te matei de tesão Vai, 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 vai pra frente, vai pra trás Rebolando até o chão Aquecendo a bucetinha por menor da facção Vai, vai pra frente, vai pra trás Rebolando até o chão Aquecendo a bucetinha por menor da facção Prepara mulher, quero ver se tu é braba mesmo Dua senta e rebola, senta e rebola Sentada, rebolada, senta e rebola Dua senta e rebola, senta e rebola Sentada, rebola, senta e rebola Sentada, rebola, senta e rebola Vai ser António pro JJ Tem que parar tudo em BH É 22 Music, pô Escutou o que é que aumenta a voz BH é K, BH é nóis Dua de frente, mineirinho, feijão, nôfote Muito respeito, muito respeito Puto, puto, putaria pra essa filha da putinha Puto, putaria pra essa filha da putinha Bota a mão no garoto, bota a mão no garoto Engole ele, engole ele, engole ele tudo Bota a mão no garoto, engole ele tudo Devagarinho tá bom, vem que tá gostoso Se é vela tá, olha com o vazioiro de 20 na mão A onda bateu, ela gostou Olha com o vazioiro de 20 na mão A onda bateu, ela gostou Vai piar em BH, vai fumar da planta Vai fudir gostoso, na onda da maconha As novinha de BH, é maior vodão As novinha do Serrão, é maior vodão É maior vodão, é maior vodão Ela olha pra cara do mineirinho Aico, 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 aico Novinha de BH que representa Rabitão, rabitão, rabitão no chão Vai com o rabitão no chão Vai com o rabitão no chão Oi, vai com o rabitão no chão Vem de lança de cabeça aí E aí, e aí? E aí, e aí, e aí? Brota pra sentar pra mim Devagar, bem gostosinho Sei que você tá afim Brota pra sentar pra mim Devagar, bem gostosinho Sei que você tá afim E aí, e aí? E aí? Não tá dando certo Nós dois juntos assim E prometeu o mundo Fez nada, enfim E aí? E aí? E aí? E aí? Brota pra sentar pra mim Devagar, bem gostosinho Sei que você tá afim Brota pra sentar pra mim Devagar, bem gostosinho Sei que você tá afim E aí? E aí? E aí? E aí? E aí? Vamos Patrick, vamos cansar, vamos viva Vamos DJ Mineirinho Agora que o pai tá de volta A vira é se revela, a vira é se revela Agora que o pai tá de volta É hoje, é hoje Agora que o pai tá de volta Essas malandras, assanhadinhas Que só quebrau, só quebrau, só quebrau Pica doidinha Então vem sentado aqui Toma, toma, toma Com a buceta caliente Toma, toma, toma com a buceta caliente Agora que o pai tá de volta Vai rolar uma ousadia É o jane É o jane Agora que o pai tá de volta Elas joga rabá Elas joga rabá Elas joga rabá Elas joga rabá Oh, mais um, men Só pra novinha que curte o Zé Droguinha Quer dizer, pra que não curte o Zé Droguinha, né Vem que vem, vem que vem Logo após DJ que é a MT Andando só putaria balada Aquele jeitinho que elas gostam, né não, duende? Vem que vem Solta a balinha que hoje eu desço no chão Solta o skunk que hoje eu desço no chão Solta eu no baile que hoje eu desço no chão Dua sentada, rebolada, já te matei de tesão Ela falou, Siena, não fico com o Zé Droguinha Ela falou, Mineirinha, eu não fico com o Zé Droguinha Ela falou, Lobão, eu não fico com o Zé Droguinha Agora se for o gerente, ela já chega atirando calcinha Agora se for o vapor, ela já chega atirando calcinha Mas se for assaltante, ela já chega atirando calcinha Ela gosta muito, ela é de safada Faz de tudo um pouco só pra agradar os quebrados Ela gosta muito, ela é de safada Faz de tudo um pouco só pra agradar os quebrados Solta o bar, solta a balinha que hoje eu desço no chão Solta o skunk que hoje eu desço no chão Solta eu no baile que hoje eu desço no chão Quando aceitada, rebolada, já te matei de tesão Isso é 22 Music pra caralho Isso é 22 Music pra caralho Mentia pras amiga que tava comigo Falava pra todas que eu era exclusivo Mentiu, se iludiu, no final se emocionou Então vai safada, me faz um favor Desce o popô no chão, vai com o popô no chão Joga vai bandida, o mineiro em te dá tesão Vai com o popô no chão, desce o popô no chão Joga vai bandida, que o Ian te dá tesão Desce o popô no chão, vai com o popô no chão Joga vai bandida, o mineiro em te dá tesão Vai com o popô no chão, desce o popô no chão Joga vai bandida, que a tropa te dá tesão E aí, mineirinho E aí, mineirinho Ela mentia pras amigas Falava que tava comigo Ó, escuta essa ideia Mó lera, mó lera, mó lera Aham, 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 aham Desce o popô no chão, vai com o popô no chão Joga vai bandida, o mineiro em te dá tesão Vai com o popô no chão, desce o popô no chão Joga vai bandida, que a tropa te dá tesão Isso, isso, é vinte e dois Isso, isso, é vinte e dois Isso, isso, é vinte e dois, Nilce Pra caralho Quer tirar uma foto, vem até aqui A joelha faz uma pose, depois diga x Ô novinha, dá um sorriso e pega no meu pau O Guilherme deu um recado O Guilherme deu um recado Pega no meu pau de selfie que ele é sensacional E aí DJ KMT E aí DJ KMT Então manda pra elas, manda pra elas No baile da sumaré que elas perdem a vergonha No baile da sumaré que elas perdem a vergonha Põe no beco da coca que elas perdem a vergonha Põe no beco da coca que elas perdem a vergonha Senta pros traficantes, porra, fumando maconha Senta pros traficantes, porra, fumando maconha Joga pra atividade, porra, fumando maconha Joga pra atividade, porra, fumando maconha Quer sentar fudendo a onda, quer sentar fudendo a onda No baile da sumaré que elas perdem a vergonha Que senta foder na onda Que senta foder na onda No baile da sumaré Oi no baile da sumaré Oi no baile da sumaré Isso No baile Oi no baile da sumaré Isso É 22 mil Ah caralho Ah! Ah! Salve, salve pra rapaziada do Face Esse é mais um lançamento na tropa dos 22 Ela diz que é bipolar Eu falei bem assim, uma resposta eu juro Bipolar é o meu pau Que uma hora tá mole, outra hora tá duro Siena já mandou o papo Vou dar uma resposta, menino, não minto Bipolar é teu priquito Uma hora quer dedo, outra hora quer pinto Bipolar é teu priquito Uma hora quer dedo, outra hora quer pinto Bipolar é teu priquito Uma hora quer dedo, outra hora quer pinto Bipolar é teu priquito Uma hora quer dedo, outra hora quer pinto Bipolar é teu priquito Uma hora quer dedo, outra hora quer pinto KMT deu o papo Vou dar uma resposta, menino, não minto Bipolar é teu priquito Uma hora quer dedo, outra hora quer pinto Bipolar é teu priquito Uma hora quer dedo, outra hora quer pinto Bipolar é teu priquito Uma hora quer dedo, outra hora quer pinto Fez pouco caso de nós dois Agora que tudo acabou Você me procura cheia de pretexto Mas só tem um jeito Vem que ainda dá tempo Vem que ainda dá tempo Não temos tempo pra perder A noite só dá eu e você Deixa eu te levar E hoje eu vou sentar Hoje eu vou sentar sem parar Diz que vai voltar Diz que quer me dar Com o cu vai sentar Sem parar Deixa eu te levar Deixa eu te levar Que hoje eu vou sentar Sem parar Sem parar Sem parar Diz que vai voltar Diz que quer me dar Com o cu vai sentar Sem parar Sem parar Deixa eu te levar Deixa eu te levar Que hoje eu vou sentar Sem parar Com o cu vai sentar Com o cu vai sentar Com o cu vai sentar Sem parar Segue lá no Instagram Segue lá no Instagram Arroba DJBeneireio 22 O que vai, mano? Exclusive, MC Alex, MC Calvim Esse tempinho pede o nós aqui Tu tá carente no tédio Então brotar na minha direção Pra gente fazer um sexo Tô no portão pronto a te esperar Vai começar safadeza Agora é hora de aproveitar Do seu momento de fraqueza Eu te convido pra brotar na minha treta Se tá com frio Vem pra baixo do meu cobertor Que eu vou foguetar Foguetar, só buceta E fazer todo esse frio Se eu virar calor Eu te convido pra brotar Na minha treta Se tá com frio Vem pra baixo do meu cobertor Que eu vou foguetar Foguetar, só buceta E fazer todo esse frio Se eu virar calor Esse tempinho pede o nós aqui Tu tá carente no tédio Então brotar na minha direção Pra gente fazer um sexo Tô no portão pronto a te esperar Imagina safadeza Agora é hora de aproveitar Do seu momento de fraqueza Eu te convido pra brotar na minha treta Se tá com frio Vem pra baixo do meu cobertor Que eu vou foguetar Foguetar, só buceta E fazer todo esse frio Se eu virar calor Eu te convido pra brotar Na minha treta Se tá com frio Vem pra baixo do meu cobertor Que eu vou foguetar Foguetar, só buceta E fazer todo esse frio Se eu virar calor Salvezão aí pra geral do Face em Segue lá no Instagram Segue no Twitter também Esse é o hit Esse é o hit Vai, 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 vai Vai, vai, vai. DJ N.P. Quem? Valeu, DJ Kennedy. É... MC DRL. DJ Emerson Shake. Deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver, deixa eu ver. DJ Carlin. DJ GB. DJ Emerson Martins. Walif Moraes. Valeu, U22. DJ Gleicin. HN da Alvorada. Wagner Pereira, JC. TH do Alvorada. WT, Mandela, DD Shake. Mó Bondão, Mó Bondão. Mó Bondão presente aí, M7. Também que vem, essa aqui é foda. Já foi tocado em 130, agora 150, hein? E aí, Gordinho Sex. Faça visão, Gordinho Sex. E esse é... Chato pra caralho, hein? Fica fechando a porta do quarto, velho. Tirar aquela porra de lá, hein, maluco? Vamo que vamo. Esse é mais um lançamento na tropa dos 22. Ela diz que é bipolar, eu falei bem assim, uma resposta eu juro. Bipolar é o meu palco, uma hora tá mole, outra hora tá duro. Siena já mandou o papo, vou dar uma resposta, menino não minto Bipoleto, eu priquito, uma hora que é dedo, outra hora que é pinto KMT deu o papo, vou dar uma resposta, menino não minto Bipoleto, eu priquito, uma hora que é dedo, outra hora que é pinto Bipoleto, eu priquito, uma hora que é dedo, outra hora que é pinto Vem pular teu priquito, uma hora que é dedo, outra hora que é pinto Opa novinha que tem cabelo Só pra terminar o podcast, hein Opa novinha, tem cabelo que voa faz um favorzinho pra mim Preparar novinha, mineirinho que te come Preparar novinha, mineirinho que te come Vem fumando e safe 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 Vem fumando que o pique é assim, hein O pique é assim, hein, novinha Pra terminar, hein, gostosinho Vem fumando e senta pros meninos da favela Vem fumando e senta pros meninos da favela Vem fumando e senta pros meninos da favela Esse é o Pique, hein? Quer contratar? Chama lá no WhatsApp 3175534475, hein?